Fala aí pessoal, beleza? Só o WG Gamer e eu te trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar rodando a nova roleta que chegou pra gente, brincalhão descompensado. Vamos assistir o trailer oficial dessa roletinha, rapaziada. Tá muito maneiro. É a skin aí do palhaço, rapaziada. Espero ter sorte aí nessa roleta, igual eu tive na outra ali da QQ9 dela aqui, né? Peguei a minha QQ9 no quarto giro. Show de bola, rapaziada. Então bora lá. Vamos conferir todos os itens que vieram. Geralmente eu giro 3, 4 ou 5 vezes todas as roletas que vem no jogo. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal gerando todas as roletas do jogo. Zerei apenas 2, quase zerei a terceira e as outras 3, 4, 5 até 6 giros. Então vamos lá. Vê esse cartão de visitas aqui, vai ser um estouro. Aqui em cima, ó. Maneiro, hein rapaziada. Achei da hora. Aí vem sem morte. Ó, lotado de katana. Ó, que maneiro. Aí vem a skin desse carro. Caraca. Que inundade de gunzo. Só de olhar você já fica tonto, né? Aí vem essa inguizuíte. Mesma skin ali praticamente, né? Aí vem o taco de beisebol. Esse playzinho. Vixe, AK-47. Largo. Sorriso. Mano do céu. Que AK-47 bonita, velho. Olha aqui os efeitos dela. Nossa, parece arma lendária, rapaziada. Ó, o tiro de míssil aqui na frente. Vixe, muito detalhe. Caraca, eu quero pegar essa AK aqui, fi. E FHJ. Vamos conferir aí skin do personagem de gunzo. Lendário, bobo, diabólico. Do nada começou a fazer o barulho. Eu falei, ué. Skinzinha maneira, hein rapaziada. Skinzinha lendária. Muito top. Agora vamos conferir a arma que veio aí, a tamper. Festa surpresa. Caraca. Nossa, skin top. Essa roleta já veio uma vez, se eu não me engano, com a skin do personagem com a tamper. Se eu não me engano, ficou faltando quando eu vi essa tamper aqui. Quatro giros pra mim zerar a roleta. Eu rodei seis vezes. Então vamos lá, rapaziada. Eu tenho 380 CP. Se der pra girar quatro vezes, eu vou girar. Se der pra girar três, eu vou girar três. Então vamos lá. Primeiro giro, 20 CP. Ah, o emote. O emote tá... Daorinha. Bem maneira. Agora vamos para o segundo giro. 55 CP. Ah, carca de visitas. Cara, vai dar ruim essa roleta. Quando sai dois itens ali um em cima do outro, é problema. Terceiro giro, 80 CP. Nossa, a skin do carro. Eita, mano. Rapaziada, acho que eu vou parar por aqui. Tá saindo só os itens aqui do lado esquerdo. Acredito que vai sair a Ang Switch agora. Na minha penúltima roleta, antes da roleta da QQ9, eu peguei todos os itens aqui do lado esquerdo. Aí eu falei, ah, desanimo. Não vai dar bom, não. Essa daqui é a mesma coisa. Já peguei três. Com certeza vai sair a Ang Switch. Então já vou parar por aqui, né. Demos três giros nessa roleta aí. Brincalhão descompensado. Então pegamos aí o emote. Cartão de visitas e a skinzinha do carro. Então, rapaziada, o vídeo foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.